Nossas equipes de jornalismo estão rodando cidades aqui da região para que você possa ficar por dentro das principais festas do Carnaval aqui na Zona da Mata. E uma dessas festas foi lá em Miradouro. Confira como foi. Uma multidão foi para as ruas. O Carnaval em Miradouro é um dos mais tradicionais da região. Por todo lado tinha gente animada. De nada a conta. Esse aí deixou a vergonha de lado e se vestiu de mulher. Pode, pode. Está autorizado o Carnaval, pode. O samba, é claro, estava afiado. Rózia trocou o Carnaval do Rio de Janeiro, onde mora, para passar com os amigos na sua terra natal. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. No sábado, dois blocos animaram a galera. Primeiro foi a turma do Bicho Sereno, que desfila pelo quarto ano seguido. Estamos fazendo uma festa bonita para o pessoal. O bloco Bicho do Sereno cortou as principais ruas de Miradouro. E o que não faltou foi criatividade nas fantasias. É incrível, é muito maneiro. Eu amei ter vindo e vou continuar vindo nos próximos anos que tiver aí, todos os carnavais. E essa fantasia aí, o que significa? Essa daqui é a do mestre Salas e a dali é da porta-bandeira, a minha namorada. É legal, eu gostei. Ano que vem vou vir de novo. Muitos improvisaram camarotes nas varandas. Ninguém queria perder um detalhe. Só no camarote, só de boa. Uma multidão concentrou na praça da cidade. E tinha foliões de todas as idades. Dá uma olhada nas fantasias da Laura e da Lívia. Você está vestindo de quê? De Frozen. De Frozen? Tá gostando da fantasia? O que vocês estão vestindo? Cigano. Tá gostando do carnaval? Em seguida, foi a vez do bloco do boi passar. Há 50 anos, eles repetem o mesmo percurso. Isso aqui é a alegria do povo de Miradouro. E de quem vem de fora, gente, vem brincar com nós, vem. Nós sem droga, sem violência, tudo na morninha e na brincadeira. E se depender dessa animação toda, o carnaval em Miradouro vai continuar animado por muitos anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho